Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais dois rostinhos animados aqui, beleza galera, esse lírio, lírio de aranha, que coisa estranha né, vamos pegar né galera, tá grátis, já tá na conta, tem outro aqui galera, é dois galera, ó o outro aqui ó, esse aqui é vermelho, é a mesma coisa galera, só que esse é vermelho, beleza, galera, deixa eu dar uma olhada aqui se esse aqui é recolorável, esse recolorável você pode pintar da cor que você quiser então, são dois iguais, mas esse aqui você pode pintar da cor que você quiser, que você quiser, beleza, link dos dois rostinhos animados, descrição do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau.